Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Irmãos e irmãs, fiquem de pé, nós já vamos prosseguir o culto que hoje é a Santa Ceia, já de mais um mês, e durante alguns dias nós estamos ministrando com algumas divisões de mensagens, como na sexta, que é outra, sobre o Senhor o Dono, com base no Salmo 23, que completa hoje esta ministração. Então, essa ministração já foi feita algumas vezes, mas agora focando na visão de Deus o proprietário e nós como propriedade dele, completaremos hoje. Então, nós vamos ler só o primeiro versículo do Salmo 23, aí nós vamos dar uma recapitulação geral para entrar na parte, conclusão de hoje, desta mensagem em nome de Jesus. Então, abra lá no Salmo 23, que é o trecho que está sendo usado para a mensagem. Na tradução João Ferreira de Almeida, existe uma tradução, utilizamos a Jerusalém, que vem lá do grego para o latim. Então, diz o Salmo 23, O Senhor, o meu pastor, nada faltará. Isso todo mundo já tem. Na monfate, o Senhor o dono, nada faltará. Então, veja que este é um dos nomes redentor de Deus. Pode já então assentar, que já está feita aí a leitura da campanha. Só um versículo, que está sendo ministrado já em várias mensagens. Todo cristão sabe que Deus, ele manifesta os seus atributos de várias maneiras. Todo cristão tem uma ideia que existem os nomes redentor de Deus. Ele opera em várias áreas da vida humana, ou no seu poder tremendo em tudo que existe. Então, por exemplo, muitos conhecem Deus como o Senhor Providência, Jirê, o Senhor como Rafa, aquele que cura, Ziquinu, aquele que é a bandeira nossa. E assim, a maioria tem aquela visão da operação de Deus. Mas, quando Davi, ele escreve o Salmo 23, Deus se revela a ele como o Senhor o dono. E a revelação do Salmo 23 é a revelação para as ovelhas fiéis de Deus e também para preparar a volta dele e como devemos proceder como propriedade de Deus. Assim, Deus se revelou a Davi no Salmo 23, o Senhor o dono, nada faltará. E é nessa visão que Davi descobriu como teria toda a bênção e estaria com o Senhor para sempre. O final do Salmo 23 é a declaração também para nós como igreja, estaremos com ele para sempre, que é no arrebatamento da volta dele. Então, o Salmo 23, ele tem um apontamento sobre a volta de Jesus. O que ocorreu com Davi é para nós também a visão de Deus como dono. Veja então que Davi, nós já falamos dos valentes, dos gigantes, das situações que Davi viveu. Então, Davi enfrentou incesto familiar, quer dizer, sexo entre irmãos, enfrentou homicídio que ele mesmo praticou, adultério, enfrentou perseguição de um próprio filho contra ele que queria matá-lo como abissalão. Então, em vários momentos, Davi usava a Palavra de Deus. Ele cria, pedia justiça, pedia misericórdia, pedia clemência a Deus. Deus foi operando. Mas tudo só resolveu quando Davi, ele ora a Deus e fala, ó Deus, tem orado, clamado, adorado o teu nome. Mas ainda há sequela dos problemas, ainda há vestígio da situação, ainda há consequências do que eu passei ou pratiquei. Então, aí Deus se revela a ele. Fala, Davi, para nada faltar, para tudo resolver, para tudo ser solucionado, você tem que viver como minha propriedade, eu como dono. Então, por isso que há o Salmo 23, que é a revelação de Deus, como ele atua para resolver toda a pendência. Porque você pode pensar, mas como que Deus pode usar Davi se ele cometeu crime? Como que torna o homem, segundo Deus, se ele mandou Urias para a morte sem nenhuma proteção, um crime premeditado? como que Davi pode ter tido vitória em um problema familiar tão sério? E até sexo entre um filho dele e uma filha, que é chamado incesto, sexo entre irmãos, que é algo abominável. Como pode tudo isso resolver? Então, quando Davi passa a viver como propriedade de Deus, aí Deus teve como intervir completamente. por isso que na volta de Jesus, temos que viver como propriedade de Deus totalmente. E ele é o dono, porque ele vai voltar. Como que ele vai voltar se o cristão ainda só crê que ele só cura? Ou ele é a justiça? Ou ele arruma emprego? Ou ele resolve um problema? Mas ainda está na mente da pessoa a sequela do pecado? Ou algo que praticou? Ou alguém acusando? Ou algo familiar que está pendente? E a pessoa fala, mas isso não perdoa. Não, mas isso está ruim. Está servindo a Deus. Não há como Jesus voltar. Por isso que o Salmo 23 aponta para a volta de Cristo. Foi quando Deus se revela totalmente como dono. Mas aí nós temos também que viver como propriedade dele para ele operar. Então isso é que está sendo ministrado. Aí se volta para Jesus. O exemplo de um homem que viveu como propriedade de Deus na terra. Davi escreve o Salmo 23. Ele passa a viver como propriedade. Aí aponta para as ovelhas fiéis. Porque no mundo natural tem vários tipos de ovelha. Tem ovelha dormioca, a ovelha fujona, a ovelha rebelde e a ovelha fiel que segue o pastor e não cai em buraco, não bebe água contaminada e recebe um são contra as moscas varejeiras. mas a ovelha dormioca não come o capim com o orvalho e vai perecer ao longo do dia. A fujona também cai em buraco. A rebelde faz como bem entender cai na mão dos lobos. Mas por que que isto ocorre no mundo espiritual? Se a pessoa serve a Deus é porque ele não está vivendo como propriedade de Deus. Se ele viver ele torna fiel. Então muitas pessoas que tornam rebelde, sonolento, não faz o que Deus pede é porque crê em Deus, crê que ele cura, que ele salva, que ele é justiça, que ele liberta, que ele arruma a vida como jirei, como prosperidade, mas falta viver como propriedade. Então Davi só teve as questões resolvidas quando ele vive como propriedade de Deus. Por isso que você vai lendo o salmo e Davi começa a falar meu prazer não é nem palácio mais, meu prazer é lá no templo, não quer nem saber de cadeira de rei, mas contemplar Deus todo dia, ele foi rejeitando muita coisa, porque ao viver como propriedade, Deus que é o dono, ele que manda. E aí muitas situações pendentes se resolveram. Ele torna um homem segundo Deus e o salmo 23 aponta para a igreja hoje aguardando a volta de Cristo. Então nós temos que ter a visão de propriedade. Veja então, e de proprietário que é Deus. Veja o exemplo de Cristo. Então Jesus esteve na terra e ele veio debaixo de Deus o dono. E Jesus só viveu na terra como propriedade. Como que Jesus agia? Então veja bem, nós escolhemos três áreas da vida humana que foi pregar nessa semana. A área emocional, a área financeira financeira e a área espiritual. Como que Jesus agia como propriedade para Deus operar. Veja o exemplo que foi dado. Que todo mundo conhece a passagem. Jesus acalma a tempestade. Isso foi pregado, creio que foi na quarta-feira. Jesus estava dormindo no barco e lá no mar de Nezaré. de repente veio ventania, tempestade e ondas muito grandes. Jesus continuou dormindo dentro do barco. Os apóstolos, os discípulos, os seguidores que estavam dentro do barco, os apóstolos, eles que acordaram Jesus e falaram mestre, acorda que vamos morrer afogado. Veja que Jesus continuou dormindo. foi feita até a pergunta quem que acordou Jesus? Os homens ou a tempestade? Os homens que acordaram porque ele continuou dormindo. Não foi raio, nem trovão, nem o mar, nem a água entrando no barco que acordou Jesus. Ele continuou dormindo, mesmo a tempestade. Quem acordou Jesus foi os homens. Tanto é que ele fala homem de pequena porque ele acordou e aí Jesus estava ali como propriedade de Deus. Porque quem é propriedade de Deus pode dormir tranquilo, descansar, que a morte não vai vir, o problema não vai destruir, porque ele é propriedade, Deus é o dono e se ele é propriedade, Deus manda em tudo e Deus tem o controle de tudo. Então veja bem, quando nós agimos como propriedade no meio dos problemas, então você está em problema financeiro, ou familiar, ou o que seja, ou o problema sentimental, qualquer área da vida que é um problema, uma tempestade, como que age como propriedade? Se você não agir assim, Jesus não volta, você pode ir para o céu salvo, mas não vai participar do arrebatamento, porque ele volta só quando a igreja estiver como propriedade dele, é a profecia que está sendo pregada. Então veja bem, você vai enfrentando os problemas, o que ocorre quando vem problema? A nossa tendência é conversar com outras pessoas e falar o problema. Agora tem as mídias, tem o WhatsApp, tem todo tipo de site social, Instagram, tudo que pode, é comunicar com alguém, peça oração para isso, estou com esse problema, peça para orar para mim, o problema vai se espalhando para todo mundo, o problema vai se arrastando para todo mundo, ora para o outro, todo mundo está sabendo o problema, logicamente está pedindo oração, mas só que isto é contraditório, por quê? Porque você não está agindo como propriedade, você está agindo como uma pessoa que crê que ele vai curar, ainda não como propriedade, você está querendo só aquela bênção, mas se agir como propriedade, a maneira é outra de agir, tanto é que quem acordou Jesus foi os homens, não foi a tempestade, não é os problemas, que nos aflinge, quando somos propriedade as pessoas, é incomodar, é ficar reclamando o problema, é espalhar o problema, é querer que resolva rápido, é chorar aqui, é acolar, é desesperar, isso está ocorrendo aqui, nas famílias, no ministério, em outras igrejas, mas Jesus só volta se agimos como propriedade, se não, vai passar para outra geração, uma das visões da igreja gloriosa mas é isso, é a visão do salmo 23, o Senhor o dono, nada faltará como propriedade, como que Jesus agiu então naquela hora? Ele estava descansando, quem acordou ele foi os homens, então tome cuidado, no meio do problema, na sua casa, na família, na igreja, não comece a falar o problema para ninguém, não comece a querer espalhar para outro que vai morrer, que está doente, está desesperado, que está aflito, a menos que você queira, que só atua em Jeová para curar aquele problema, vai resolver, mas logo vai vir outro problema, mas Deus está preparando igreja para nada faltar e viver como propriedade e ele o dono, porque aí tudo resolve e estaremos com o Senhor para todos sempre, é o Salmo 23 final dele e ovelhas fiel dele, enquanto tiver Deus só em parte, resolve questões, é o que as igrejas fazem, campanha de cura, de virar empresário, de virar um casamento abençoado, agora tem sua pastor que conta piada do casamento, a pessoa só fica naquelas faixas das bênçãos, mas isso não trará a volta de Jesus, por quê? Porque a pessoa só está concentrando naquela área que Deus opera, mas quando Deus se revela a Davi como dono e propriedade, a história muda, tudo que ele enfrentou e passou e teve de pecado, de mal, acabou tudo, porque aí Deus pôde resolver toda a questão e tornou um homem segundo Deus, uma ovelha fiel para habitar com o Senhor para todos sempre, então voltando a visão dos problemas, Deus tem como resolver tudo, a menos que você só queira aquela solução, mas se você agir como propriedade, a vitória é diferente, como que Jesus estava? Ele estava dormindo, tem pregador que prega, Jesus levantou e orou, acamou o vento e a tempestade, mas quem acordou ele não foi a tempestade, foi os homens, foi as pessoas, foram os apóstolos que estavam ali, incrédulos, que acordou Jesus, nem a tempestade, nem o vento, nem raio acordou, ele estava dormindo, então foi pregado em Isaías, esse é o descanso, quem anda no Espírito, ora no Espírito, descansa em Deus, esse é o descanso, então na hora que vier problema na sua casa, na igreja, no seu trabalho, não comece a bater boca com ninguém, principalmente com parente, foi o pior, na igreja, alguém fala de alguma doença para você, guarde para você e não espalhe para ninguém, porque isso vai dar mostra se você espalhar que você não é propriedade, você está com medo do vento, da tempestade, de morrer, mas descansa em Deus, o que é o descanso? tranca no seu quarto, deixe o seu parente escumar o canto da boca tentando falar, ou na igreja, deixe as pessoas mandarem o tanto de atrizar, peça oração disso, fala disso, peça disso, quero dessa forma, olha para mim que eu estou assim, você está espalhando o mal, não está com propriedade, está crendo em Deus, não estou questionando que não crê, mas não está agindo como propriedade, porque a propriedade ele descansa, ele não é acordado pelos homens, os homens não te atormentam, então é melhor você trancar no quarto para madrugada, orar, ficar calado, passar um durex na boca e só orar no espírito, e deixe as pessoas murmurar, falar, seja parente, seja amigo, seja obreiro, pastor, pastor, o que seja, senão não torna propriedade, isso Deus então tem falado, Jesus volta quando agimos como propriedade, ele o proprietário, a mais ali estava apostos dentro do barco, e Jesus falou, homem de pouca fé, até aposta em pouca fé, para Jesus não importa cargo, honra humana, ou tão de crente, ele quer saber, é de servos dele, quer saber, é de propriedade dele, e Jesus é o exemplo da propriedade, no meio da tempestade, ele estava dormindo, quem acordou ele foi os homens, então isso já foi pregado para quem veio, depois, veja outra passagem, agora na área emotiva, falamos agora na área dos problemas, já foi pregado, Jesus estava em Betânia, chegou perto dele, mensageiros falaram, mestre, vá até Lázaro que ele está morrendo, o recado de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus falou, espere que eu chego lá, demorou quatro dias, e já estava morto, sepultado dentro de uma caverna com pedra, que era o sepulcro antigamente, envolto em panos, Jesus chega na região de Betânia, veja então que as irmãs chegam, falam, mestre, se tu chegasse aqui quatro dias antes, talvez meu irmão não seria curado, porque ele já está morto, está fedendo lá dentro, sabe o que ocorreu? Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia, então ali Jesus age como um ser humano comum, ele chora pela perda do amigo que ele amava, ele chora, mas de repente ele para de chorar, e o que ele faz? Ele afasta, e começa a ficar olhando para o céu, não é o que foi pregado? quem estava aqui quando foi pregado? Para contar com os dedos, a revelação foi para esses que vieram, e onde estão os outros? Então Jesus não olhou para o defunto, Jesus não tocou no defunto, Jesus não chegou perto do sepulcro onde estava Lázaro, Jesus ficou olhando só para o céu, não foi isso que foi pregado? o servo fiel, o proprietário, a palavra então declara que Jesus ficou olhando para o céu, enquanto o povo ficou lá olhando para o sepulcro, o homem lá dentro, fedendo, mas Jesus não olhou para Lázaro, ele ficou olhando para o céu, e falou, pai estou olhando para ti, sei que tu me ouve pai, e falando com Deus, nessa relato da Bíblia de Mão Fátia, declara-se que ele orou praticamente uns 20 minutos olhando para o céu, porque aquela oração, ela foi feita para buscar o pai, e quando busca o pai, passa em três áreas, átrio, lugar santo, santismo lugar, isso demora de 15 a 20 minutos para ir atravessando essas áreas espirituais, então ele não orou um minutinho só, então o povo ficou ali, mas Jesus olhando para o céu, o que está olhando para o céu? e o povo lá olhando para o cadáver, mas ele olhando para o céu, sem parar, e passa esses minutos que ele chega mesmo na eternidade, porque passa o átrio, lugar santo, santismo lugar, e ele então fala, Lázaro, sai daí, aí Lázaro sai, pulando, com aqueles panos envolto, mas Jesus não tocou nele, veja que isto é característica de propriedade de Deus, não olha para a morte, não olha para o problema, não olha para o impossível, nem para as emoções, a princípio Jesus chora, mas ele para de chorar, ele ora para o pai, porque ele é propriedade, e Deus é o dom da vida, da morte, e Jesus agiu dessa maneira, foi até falar da profecia de novo da águia, a águia voa lá nas altas alturas, quando a águia vem para a terra, o que que ela faz, ela encontra um coelho, e ela pega, não, aterriza no chão, ela pega e leva lá para a montanha, quando chega lá, o coelho já está sem ar, nem reage, quando ela acha um peixe também, quando ela acha uma cobra, a cobra venenosíssima, mas na hora que pega a cobra, a cobra perde a força, porque a força da cobra, é a sua coluna firmar na terra, terra quer dizer, o mundo, o sistema mundano, para nós, como algo espiritual, vai levando a cobra, venenosa, ela não tem firmeza, morre sem ar, chega lá, come a cobra, ela nem reage, mas a águia não luta, na terra com ninguém, ela pega a presa, e leva lá para as altas alturas, e aonde ela alimenta, então assim Deus declarou, como a águia, somos nós, nos renova o Senhor, e vamos para as alturas, por isso que Jesus estava olhando, para o Pai, porque é lá que vence tudo, é lá que vem a vitória, sobre a doença, morte, opressão, então na hora que Jesus estava olhando para o céu, ele estava falando, Pai, sou tua propriedade, ali tem um morto, tu é o dono da vida e da morte, e ele ficou só olhando para o Pai, o Senhor Jesus, 20 minutos, e assim, depois que ele ordena, Lázaro sai do sepulcro, e ele voltou a vida, o que foi pregado nessa parte da semana, justamente é algo simples, toda propriedade de Deus, não fica olhando para o sintoma, para o caixão, para o problema, para a dificuldade, para as questões emocionais, ah, perdi o emprego, que choro, ah, não está dando certo na família, ah, não está dando certo na escola, ah, estou ruim, e aquela choradeira, não vai adiantar, a propriedade de Deus olha para ele, e deixa o problema ali, ele não tocou em Lázaro, ele olhou para o Pai, então sempre faça assim, se eu sou propriedade, o problema está ali, é morte, o problema está ali, é impossível resolver, mas eu vou passar o átrio, que é aquela adoração, vou passar o santíssimo lugar, que é mais ainda, você liberar a palavra de Deus, e falando as promessas, e logo rompe no santíssimo lugar, o Pai, eterno, o proprietário, e quando encontra o proprietário, você é tocado por ele, ele libera a ordem, que é preciso, e assim era como Jesus operava, então a ressurreição de Lázaro, não foi só porque teve dono de milagre, ou alguém orou, mas porque, Jesus agiu como propriedade dele, e assim operou, então quando Jesus voltar, ele quer um povo assim, emocionalmente, propriedade, descansado em Deus, no meio da tempestade, um povo que, está tanta luta, o povo chorando, desesperado, aflito, pessoas, até, loucos de dor, deprimidos, chorando, mas não olhe para o defunto, fica olhando para o Pai, santo lugar, santíssimo lugar, é o que já foi pregado em Hebreus, o cristão tem que sempre, ter esses princípios, de entrar no ato de Deus, quando Jesus morreu, ressuscitou, o véu se partiu, está livre agora, é adorar, liberar a palavra, e falar, Pai, vivo para ti, isso que tem que ser feito, olhando para o Pai, isso é propriedade, quando a pessoa, não está com propriedade, ele vai ficar no ato, ó Deus me ajuda, ó Deus me socorra, Senhor eu creio, me dê graça, Senhor eu estou sofrendo, vai ficar ali, pode virar benção, para aquele momento, mas não está como propriedade, então não está aprovado, para as bênçãos maiores, nem para a volta de Cristo, então Jesus atuou, sempre como propriedade, na área das tribulações, na área das emoções, e veja a outra parte, na área financeira, Pedro, estava, na região que ele morava, com a sua sogra, que Jesus curou ela, Pedro vai até a alfândega, e os cobradores de imposto, falam, Pedro, cadê o teu mestre, e você, o teu mestre, paga imposto, e Pedro fala, sim ele paga, e ele sai correndo, lá para a casa, da sogra dele, porque Pedro era casado, e tinha sogra, e Jesus tinha curado, antes que ele chegue lá dentro, Jesus fala, Pedro, vou fazer uma pergunta, para quem, os governantes, cobram os impostos, dos filhos, ou dos terceiros, Pedro fala, realmente é dos terceiros, porque os filhos, estão lá dentro da casa dele, então para não escandalizarmos ninguém, e para, não escandalizar ninguém, e provar o poder de Deus, vai lá no mar, pega o seu anzol, pega o primeiro peixe, abre a boca dele, dá um estáter lá, e paga nossos impostos, que é uma moeda de ouro, que dá para pagar, muitos anos de imposto, assim Pedro fez, veja como Jesus, agiu, como propriedade de Deus, na área financeira, ele não tinha um centavo, no bolso, como que o dinheiro, parecia ser, porque Deus é o dono, da prata e do ouro, não foi lido o salmo 24, o Senhor é o céu, a terra e tudo que neles existe, ele é o dono, ele é proprietário, enquanto nós ficávamos, preocupados com o dinheiro, amando o dinheiro, que é o amor do dinheiro, que é a raiz de todos os males, então Jesus não amava o dinheiro, precisava dele, mas não amava ele, e não queria dar escândalo ao nome do Senhor, mas manter o nome do Deus vivo, sem escândalo, ou seja, não escandalizar, quer dizer, o bom testemunho, às pessoas, sobre a palavra de Deus, que que é o bom testemunho, fiel, dedicado, perdoador, doador, misericordioso, prefere, fazer a vontade do Pai, prefere, Deus acima de tudo, mais que família, mais que filho, mais que carro, isso que é, a pessoa que não escandaliza a Deus, ele prioriza, Deus acima de tudo, pode ser uma festa, pode ser parente, pode ser o que for, Deus primeiro e pronto, isso que Jesus fazia, não estava lá pregando uma casa, e chegou os parentes, e alguém disse, mestre, tua família está lá fora, e ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos, aponta para quem está ali ouvindo ele, lá fora estava Tiago, que depois converte, outros da família, então Jesus agia assim, como propriedade do Pai, então o dinheiro apareceu, foi porque pediu sacrifício, como algumas igrejas fazem, foi porque, fez prova de Deus, foi porque, simplesmente, fez um voto, falou assim, Deus me abençoar, eu ficar rico, eu ajudo a igreja, que é a teologia da prosperidade, não, porque ele agia como propriedade, Deus é o dono de tudo, e o dinheiro apareceu, então quando, agimos como a palavra manda, a vitória financeira vem, a parte econômica, tudo muda, mas, se aplicar, a fé, deturpada, aí a pessoa vai dar sacrifício, vai pagar bênção, vai ficar fazendo campanha, para ver se Deus resolve, se talvez usar o nome, Jeová Jire, para aquela área, pode até resolver aquela dívida, mas não é a bênção completa, que a bênção completa, é só quando, temos Deus como dono, que é a revelação, que Deus deu para Davi, para que tudo que ele tinha passado, completasse com bênção total, para ele ser aprovado para sempre, para a igreja, ter Jesus, no arrebatamento, para Jesus voltar, a igreja tem que ter Deus como dono, e nós como propriedade, mesmo que você tenha ele como cura, que prospera, que é justiça, que arruma a vida conjugal, que te dá saúde, e não voltará, só porque você crê nessas partes, ele voltará, quando, somos propriedade dele, é o Salmo 23, estaremos com o Senhor, para sempre, agora volte lá no Salmo 23, para você ver, que, Davi então escreve, o Senhor o dono, agora lá no Salmo 23, 6, e então estaremos, habitarei com Deus, para toda a eternidade, bondade, misericórdia, todos os dias da minha vida, estarei com o Senhor, para todos sempre, para nós hoje, o arrebatamento, a misericórdia, a bondade, só seguiu Davi, quando ele passou a viver, como propriedade de Deus, então Davi, foi chamado rei, Davi teve os valentes, Davi venceu o gigante, passa 20 e tantos anos, volta os filhos do gigante, quase o mata, os valentes ajudam Davi, ter o reinado, mas Davi, comete crime, incesta a família, adultérios, situação que ele fez senso, que talvez as pessoas leiam, e não acham que foi um pecado gravíssimo, foi a soberba de Davi, também foi gravíssimo, o que é soberba? eu tenho conhecimento da guerra, tenho conhecimento do exército, tenho conhecimento de armas, sou o maior exército do mundo, e Deus penaliza Davi, com pragas, enquanto não arrepende, não é o que ocorreu? foi uma das coisas mais graves, a soberba do homem, tudo isso Davi fez, mesmo assim, Deus dá graça, porque certo dia da vida dele, ele passa a viver agora, como propriedade, ele aponta, como um tipo de Cristo, ele aponta para a igreja gloriosa, então a propriedade é isto, é a pessoa, que, não, deixa mais os homens perturbar, nem a tempestade perturba, mas descansa em Deus, por isso que ele fala, não quer nem palácio, quer lá no templo, Davi então aprende, que o dinheiro, não é o principal, nem é, para ninguém, que serve a Deus, depende dele, para algumas coisas, mas não escandalizar a Deus, fiel, e depender dele sempre, e assim, Deus prosperou, com riqueza, bênçãos, que nem se sabe de onde veio, não precisou dar sacrifício, Davi também, dedicado, apontando também o princípio, de, sempre, olhar para o alto céu, sempre dedicado, e certo dia então, Deus fala, Davi tornou realmente, uma propriedade de Deus, uma ovelha fiel, e, aguardando o dia do Senhor, naquele tempo ele foi para o céu, mas Salmo 23, é uma profecia para a igreja, para o arrebatamento, então há tempos atrás, Deus falou, meu servo, quando o meu povo, agir como propriedade minha, eu voltarei, quando, me reconhecer, que eu sou dono, não só aquilo que querem, que eu posso dar, para vós, mas agir, como, propriedades minha, aí eu voltarei, assim diz o Senhor, então aí Deus foi falando, trazendo em Cristo, como que Ele agia, como propriedade, aqui na terra, então hoje, nós vamos fazer a Santa Ceia, para Deus nos dar a graça, e falar, meu Deus, eu tenho crido, que Deus cura, que Ele salva, que Ele dá dinheiro, como girei, prospera, arruma emprego, arruma casamento, tenho crido, os nomes, Redentor de Deus, mas eu nunca pensei, que quando, agio, como propriedade, Deus o dono, nada falta, aí que Ele nos leva, para a eternidade, essa é a revelação, este nome, Deus operou sobre Cristo, apontou lá em Davi, por que Deus apontou em Davi, não foi pregado, quem fez a campanha dos valentes, Jesus, filho de Davi, é a herança de Jesus, é a linhagem de Jesus, vem de Davi, se Jesus, tinha que ser aprovado na terra, tinha que vir, de uma linhagem aprovada, e Davi foi aprovado, não como rei, simplesmente cantor, adorador, ou vencedor de guerra, Davi foi aprovado, como propriedade de Deus, então Jesus está voltando, estamos sendo propriedade de Deus, ou não, Ele vai voltar dessa maneira, então veja o que ocorre, nas casas, na sua, na minha, nos irmãos, no seu trabalho, nas escolas, para todo lado, como que você reage, na tempestade, envolve todo mundo, no pampero, no falator, na gritaria, cada um quer dar sua posição, no problema, vai ser reprovado, todo mundo, então vai para o seu quarto, fecha a boca, orar no Espírito, descansa em Deus, quem acordou Jesus, foi os homens, apóstolos, não foi a tempestade, não é os problemas, que aflige aos homens, é seu filho, é o obreiro, é alguém que está mandando, atrizar para você, que está te perturbando, e achando que é a grande coisa, pedir oração, mas está só falando problema, poderia a pessoa falar, eu vou é trancar no meu quarto, e orar, até Deus resolver, e não vou espalhar mais o mal, mas todo mundo pede oração, pode até pedir, mas aí você está limitado, o Senhor Sara, só um nome redentor dele, vai ter a bênção algum dia, mas nós estamos falando, de preparar para a volta dele, Davi fez tudo isso, que nós fazemos, cantou, pedia bênção, orava para as guerras, mas, os problemas continuavam, problemas familiar, aquilo que afetou a mente dele, crime, a soberba, de ter feito o senso, do exército, estava tudo ainda assolando ele, e fiel, mas um dia Deus falou, Davi, para nada faltar, para tudo cumprir na tua vida, Deus inspira ele, o salmo 23, o Senhor o dono, nada falta, por isso que foi escrito esse salmo, é agir como propriedade, para Deus operar, então Jesus veio, Jesus veio, totalmente como propriedade, Davi teve que passar, muita questão até pecaminosa, para aprender, como nós também, situação ruim, que pode ocorrer com todos, que ninguém é perfeito, mas Davi aprendeu, vamos aprender também, mas Jesus não, Jesus já veio como propriedade, e Deus atuou como Deus quis, e Jesus vai voltar, ele quer semelhança dele, não é o que é pregado, o Senhor quer toda semelhança dele, Romanos 8 e 29, então hoje nós vamos orar, para passarmos, nesse nível maior de unção, propriedade de Deus, vamos passar, para uma escala maior de fé, deixe, os níveis de fé, que você já viveu para trás, mas eu creio que ele cura, que ele salva, ele cura mesmo, mas vai ficar só, nesses patamares de fé, Davi passou isso, e custou aprender, mas um dia, Deus fala com ele, ele aprende, aí Deus pode trazer, Jesus na linhagem de Davi, Jesus volta, porque ele tem uma linhagem na terra, estamos na linhagem de Cristo, como propriedade dele, ou somos só um povo que crê, pode ser salvo, nós não estamos declarando, que não vem bênção, nós estamos declarando, é que ele está preparando, para o tempo do fim, a igreja que vai ser arrebatada, que é a igreja das propriedades de Deus, que é a igreja daqueles, que são ovelhas fiéis, que o Senhor quer, não ovelha pujona, nem dormioca, nem rebelde, mas as que são agradáveis a Deus, que estarão com ele, para todo o tempo, então essa é a palavra final, e as palmas, para louvar o santo nome, do nosso Salvador Jesus, então fique de pé, irmãos e irmãs, o corpo de pastores, obreiros, diáconos, de aconiza, vem à frente, formar aqui a mesa, da santa ceia, vamos então orar, irmãos e irmãs, o grupo musical, também da igreja, tome a sua posição, comece a orar a Deus, e fale, ó Deus, eu quero isso na minha vida, tenho servido a Deus, tenho crido no Senhor, tenho cura, milagre, libertação, mas tem coisa, ainda me atormentando, ó Deus, está igual o Davi, ainda coisa, borbulhando na minha cabeça, eu sirvo a Deus, está faltando a unção, de propriedade exclusiva, de Deus, e hoje você vai ter, ou quem está fazendo a campanha, ao longo da semana, por isso que não perca os cultos, não perca as campanhas, sabe que hoje, a mensagem ia ser outra, mais profunda, mas não tem jeito, porque temos que, remendar, quase todas as mensagens, para tentar, que todos entendam, o que está sendo pregado, mas pelo menos, alguma coisinha, você deve ter pego, que você tenha a visão, de ser propriedade, então comece a orar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, glória, glória a Deus, exaltar o nome do Senhor, bendito, o nome do Deus vivo, glorificado, o nome do Deus eterno, pai, nos perdoa, de toda negligência, pecado e males, nos ajuda, pai, sabemos, ó Senhor, que a história do rei Davi, é um tanto trágica, não que temos que passar, o que ele passou, mas houve situações, pecaminosas, a pior, foi a grande soberba, do censo, que trouxe, penalidade em Israel, ao ponto de matar, 70 mil israelitas, por causa daquele pecado, usa de misericórdia, ó Deus amado, tu está, pressa a voltar, e tu quer uma igreja, de propriedade de Deus, tu quer, ó Pai, que todos entendam, que tu é o dono, nada faltará, tu não quer manifestar, só partes do teu poder, mas tu quer, ó Pai, a tua linhagem, na terra, Davi, só foi aprovado, para Jesus, nascer, na linhagem, de Davi, quando ele, viveu, como propriedade, Deus, para sempre, Senhor amado, assim será a tua volta, ó Deus, nos ajuda, tenha misericórdia, nos perdoe, nos purifica, de todo o pecado, abençoa todos os presentes, que vieram, para esta grande, santa ceia, a todos que atentaram, ao convite, aos pedidos, ó Pai, tu sabe, ó Pai, que exaustivamente, convidamos, falamos, insistimos, pedimos, choramos, clamamos, ó Pai, para as pessoas vir, mas ó Senhor, tu é que conhece, os corações, ó Deus amado, que mais servos e servas, sejam fiéis, para esperar a tua volta, nos purifica, de todo o mal, aviva o teu povo, vida, abundante, para todos, ó Pai, Senhor, iremos participar agora, do teu corpo, e do teu sangue, e nessa santa ceia, fazemos uma declaração, uma determinação, queremos viver, como propriedade, Deus, para sempre, em nome de Jesus Cristo, do, o o o o o o o o o, o o o o o o o o o, o o o o o o o c o 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 o, s o 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 e o 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